Campos de Alcama Uma vez quando era árvore, o sol africano me acordou, verde ao amanhecer. Vento africano alisou os galhos do meu cabelo. Chuva africana lavou meus membros. Uma vez quando eu era árvore, carne veio e adorou as minhas raízes. Carne veio para preservar minha voz. Carne veio honrando meus membros. Agora carne vem com seus dentes de metal, com paus de cortar e lançadores de fogo. E carne me corta e escraviza meus membros para fazer fortes, navios, pangos de igreja para outros deuses. Agora carne ri da minha carcaça queimada e espancada, me descartando na lama, me queimando em chamas. Carne ficou pálida e preguiçosa. Carne pecou contra os pais. Agora carne não ouve mais as vozes dos espíritos falando através de meus membros. Se carne ouvisse, eu avisaria que os espíritos estão descontentes e estão planejando o que fazer com ela. Mas carne pensa que estou morto, queimado e sumido. Carne pensa que com fogo pode me matar. Carne pensa que com dentes de metal eu morro. Carne pensa que todas as vozes unidas das raízes aos membros estão silenciadas. Carne não sabe que ela não me dá a vida. Então, ela não tem o direito de tirá-la. Isso é o que os espíritos estão cantando agora. Está na hora da carne se curar de joelhos novamente. Perlinzana, a cidade dourada, capital de Wakanda. Eu a subestimei, mãe. Ou pior, eu me enganei da natureza da ameaça. Essa não tem sido a ordem ultimamente, meu filho. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que reis não deveriam confessar essas coisas, mas... Ah, eu me sinto seco pelo passado. Engolido por uma névoa de todas as minhas derrotas. Eu fico vendo ancestrais. Eu fico vendo minha irmã. Jala, eu quero que você me escute. A partida de Shuri me aflige como aflige você. Ela era minha filha, mas ela também era minha rainha. E ela agiu como rainha deveria, dando de si mesma por sua nação. E você agiu além do que um rei deveria, dando a si mesmo para o mundo. Eu assisti seu pai e seu tio lutando sobre o mesmo peso. Mas, Jala, eu penso que você é mais forte do que você sabe. Talvez, talvez, mais forte que todos os reis que vieram antes de você. Você enfrentou inimigos que seus antepassados mal poderiam imaginar. Você diz que está inuviado. Não. O problema não é sua cegueira. É sua claridade. Mas, todos os sentidos não são equipados para perceber tudo. É a alma, a alma dela, que deveria preocupá-lo. Esqueça o que você vê. Esqueça o que você ouve. Rastreie a alma, meu filho. Controle seus sentidos. Extraia deles. Eleve-os. Morte de Wakanda. Borda das Terras Jambari. Mandla não vai ficar feliz quando descobrir o que fizemos, Aneka. E desde quando, Ayo? A felicidade de Uajambaz é nossa preocupação. Eles vieram enquanto vocês estavam fora. Não existe lugar seguro para nós, irmãs. O que aconteceu com o nosso país? Eu lembro de um tempo, quando Damisaki olhava por todos nós, ore por ele e seus campeões apareciam. Onde estão os campeões de Wakanda agora? Onde está nosso país? Onde está o Pantera? Nós o faremos pagar, Mibari. Nós já fizemos isso, amada. Essa não é a questão, nem a resposta. Nós provamos que podemos punir os culpados. Nós podemos proteger os inocentes? Somos só nós duas, amada. Nós não somos um exército. Não, nós não somos. Mas nós vamos tornar um. Foi dito a você que o poder de sua nação está em suas maravilhosas invenções, em seus circuitos e armamentos. Essa é a maestria das coisas. Mas Wakanda era grande, antes de ter coisas. E seus segredos são mais velhos do que qualquer vanglorioso metal. Você quer dizer, Vibranium, a história do grande monte, o fogo que caiu dos céus e nos guiou para fora dos anos selvagens? Selvagem! Eu pareço selvagem para você. Não. O que é você? Exatamente. Você não é minha mãe. Disso eu tenho certeza. Mas eu sou sua mãe, garota. Todas elas. Você está no Diália. O plano das memórias antigas. Todas elas estão aqui. Todo o triunfo e tragédia de nosso povo. E eu sou uma griot. Uma cuidadora de todas as nossas histórias. Agora, perdidas para os apólicos das máquinas e os profetas dessa era de metal. Em outro tempo, você foi uma rainha. Eu sou uma rainha. E onde está seu país agora, minha rainha? Onde está sua corte? Onde estão seus servos e súbditos? Eu não sou um de você, filha. Mas o que quer que você tenha sido antes? Você se perdeu. Como foram os homens que governaram antes de você? Você esqueceu os modos antigos, minha rainha. Você perdeu sua alma. Outra hora, a Ordem Negra buscou boni-la para sempre. Mas eles não sabiam seu destino. Eles não contavam com a interferência do Diália. Aqui nós vamos armá-la. Não com o lança, mas com o tambor. Pois é o tambor que carrega o maior poder de todos. E que poder é esse, mãe? O poder da memória, filha. O poder de nossa canção. Sud-oeste de Wakanda. Fronteira de Niganda. É aqui que eu a encontro. Mas quando ela me encontra... Teto, ele está aqui. Já é tarde demais. Caio, play 2! Agora eu estou cego para o meu próprio sangue. Caio! E a luta esclarece. Meu país está morrendo na minha frente. Uma criança está desvanecendo perante meus olhos. Eu fortifiquei todas as minhas agonias. Tranquei a vergonha para fora. Persegui a alma dos enganadores. Não! E recuperei o meu próprio nome. Agora, cães de guerra! Estamos com você, meu bem! Mas, calamidade nos cerca. E eu estou com você também. O passado nos domina totalmente. Você ousa nos acusar de traição? Você que conspirou com aqueles que afogaram o nosso povo? E nós estamos emaranhados em todas as nossas derrotas. Você que maquinou enquanto homens mataram seu tio e raptaram sua mãe. Meu filho está morrendo diante de mim. Que fugiu enquanto a canta queimava. Que deixou nossa rainha, sua própria irmã, morrer sozinha. Meu país está caindo diante de meus olhos. Alguns de nós se lembram dos antigos modos Haramufal. Alguns de nós são mais do que nosso direito de nascença. Mas, saiba que virá o dia quando a canta será governada por oacandianos. E os vermes da terra irão devorar todos os lobos, leões e leopardos. E a era dos reis irá acabar. Fuja garota, fuja do exército do borila branco. Nós a pegamos Lord Mandla, ela está presa. Não tenham medo. Sua morte será rápida. Lord Mandla, tem misericórdia. Você não ouviu, meu Lorde? Astora Milagre nunca tem medo. Uma vez, quando eu era a árvore, chuva africana lavava meus membros. Sol africano me acordou verde ao amanhecer. Tchau. Obrigado.